Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um canal super viral aqui no YouTube. E eu estou te falando de um canal de notícias, mas calma aí que não é qualquer canal de notícias. Muita gente está errando na hora de criar um canal dark de notícias no YouTube, achando que é simplesmente criar o canal e sair postando qualquer notícia, ou criar um canal de qualquer jeito. Existem estratégias que fazem com que você pode criar um canal de notícias hoje e daqui a três meses já está monetizado com esse canal sem ter nenhum tipo de problema. Mas muitas pessoas não se atentam a isso, simplesmente clicam no vídeo e em seguida já sai, achando que é um vídeo de entretenimento, de uma timeline, por exemplo, igual a dos shorts, que você vai ficar ali passando de um vídeo para o outro. Não, aqui é um vídeo educativo e para aprender o que vai ser falado nesse vídeo, você precisa assistir o vídeo até o final. Não adianta você criar um canal dark de notícias e sair distribuindo notícias aleatórias. Um dia você traz uma notícia de futebol, um outro uma notícia de carro. Daqui a pouco você traz uma notícia de alguém que morreu, depois vem uma notícia de famoso. Se você quer se destacar no YouTube com o seu canal de notícias, lembre-se de escolher um nicho específico. E eu separei alguns exemplos aqui só para você entender. Por que você escolhendo um nicho específico vai ter como você se destacar mais rápido e também fidelizar essa audiência. Não é fácil fidelizar um público num canal de notícias. Por isso, quanto mais específico você for, mais fácil fica de você formar uma comunidade que vai curtir o seu trabalho. Então vamos lá. Notícias de cantores, notícias de influências, time de futebol. E eu estou falando de um time específico, pode ser europeu, pode ser brasileiro, não tem problema. Notícias de carros, notícias da Fórmula 1, que é uma categoria de esporte. Notícias de motos, mercado financeiro, tragédias, mortes. Quanto mais específico você for, mais você vai conseguir formar uma audiência que gosta do mesmo assunto, uma comunidade. Para você conseguir ter sucesso, conseguir viralizar um canal dark de notícias aqui no YouTube, é você ser consistente. O público gosta de canais que está sempre os mantendo atualizados. Não adianta você postar um vídeo hoje e só daqui a uma semana você postar outro vídeo. Não, um canal dark de notícias você precisa ser ativo. Você vai conseguir faturar muita grana ao longo do tempo, não estou te prometendo que amanhã vai estar rico, não é nada disso. Mas é um canal que tem possibilidade de você ganhar dinheiro muito mais rápido que, por exemplo, um canal igual o meu de educação, onde demora muito tempo para você conseguir construir uma audiência. Pô, falar de meu canal aí, vamos rumo aos 10k agora, né? Se inscreva aí no canal, tamo junto. Bom, você precisa ser consistente, você precisa estar ativo no seu canal. O bacana é você trazer pelo menos um vídeo por dia. Se você não dá conta, procura trazer pelo menos um vídeo a cada 48 horas. Mas a ferramenta que eu vou te mostrar nesse vídeo vai te ajudar a acelerar muito o processo de você conseguir criar os seus vídeos. Assim, você vai conseguir trazer vídeo todos os dias. Então, bora, fica aí. Não vai sair não. Pelo amor de Jesus, não vai sair não. Isso, pelo amor de Deus. Para você pegar uma notícia, eu vou só te dar um exemplo. Eu vou vir aqui no G1 da Globo, certo? Eu não sei nem o que está acontecendo aqui, mas eu quero só te mostrar. Vamos lá. Tem algumas notícias aqui. Eu não quero que mostre a minha localização. Para de me encher o saco. Aí, o seu gênio da Globo. Então, vamos lá. Está aqui, tem algumas notícias, né? Entre elas aqui, como eu falei, você vai procurar o que é mais relevante. Opa, barco usado por Bruno e Dom é encontrado na Amazonas. Essa notícia aqui, ela está muito no auge. Eu vou dar um clique sobre ela aqui. E aí, eu vou te mostrar o que você pode e o que você não pode fazer, tá bom? Aqui está a notícia, né? Muitas pessoas não conseguem monetizar o seu canal e depois acabam tendo problema por um detalhe, tá? O que as pessoas fazem? Elas vêm aqui, copiam essa notícia, colocam num bloco de notas e simplesmente sobe a notícia para o YouTube. E isso, além de não monetizar, você pode ter problema com plágio. Para quem não sabe, plágio é crime. Você não pode pegar a obra de alguém e simplesmente jogar lá no YouTube sem fazer nenhum tipo de modificação. O interessante para você não ter problema com plágio é o quê? É você pegar essa notícia, colocar ela num bloco de notas, vim aqui num site que chama Smodin. Eu vou te dar outras opções, tá? Tem aqui o Smodin para você reescrever, tá certo? O texto, vai lá, pega, vem aqui, reescreve. O Smodin só te dá três entradas e também são mil caracteres, então é bem pouco. Então, já pega o papel, a caneta e escreve aí Smodin. Escreve aí também, parafraseandoTools, que é outro site, tá bom? Assim você vai estar sempre conseguindo reescrever suas notícias sem problema nenhum. Escreve aí, parafraseandoTools, que é uma ferramenta de também reescrever textos, tá certo? E escreve aí também SpinBot. Depois você pesquisa por mais algumas, tem muitas ferramentas. Dessa forma aqui você já tem três ferramentas que vai te ajudar a reescrever aí a matéria. Mas também não é só reescrevendo a matéria que o seu conteúdo vai ficar autêntico. Por quê? Porque você vai ter ali aquele problema de conteúdo repetitivo no YouTube ou conteúdo reutilizado. Então, a técnica que você vai utilizar para conseguir passar na monetização tranquilamente é o quê? É você adicionar valor a esse texto, a esse roteiro. Você já colocou ali seu roteiro? Colocou. Beleza, o que é que você vai fazer para deixar esse texto original? Você vai adicionar a sua opinião, você pode adicionar comentários, você pode colocar ali interações com a sua audiência. Por exemplo, se eu estou falando aqui desse caso do Dom e do Bruno, que foram encontrados mortos lá na Amazônia. O que é que eu vou falar? Pessoal, eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acham. Dessa forma vai ficar original, tá? Uma coisa também que é muito, muito, muito prestigiada no meio jornalístico é você citar a pessoa que fez a matéria. Então, está aqui a notícia, aqui por Andréa Sade. Então, você pode muito bem deixar o link de onde você pegou a matéria e dar os créditos à pessoa que fez a matéria, tá bom? Agora eu vou te mostrar a técnica que você vai utilizar para você criar vídeos de forma automática. A sua edição de vídeo vai ser automática. Assim, você vai conseguir criar vídeos para postar todos os dias. E ninguém nunca mostrou isso, eu te garanto. A ferramenta que eu vou te mostrar que vai fazer a edição dos seus vídeos de forma automática, só existe uma que eu conheço, que é o Filmora. É a solução para você. Eu vou clicar aqui, vou abrir o Filmora e vou te mostrar como você vai fazer a edição dos seus vídeos de forma automática. Eu estou falando sério, é automático. A única coisa que você vai precisar realmente fazer é você fazer alguns ajustes ali, tá? Arrastar e soltar algumas coisinhas, coisas bem básicas mesmo. Ó, tem aqui, ó, o Criação Automática. Isso aqui é uma ferramenta que vai te ajudar bastante. Aqui na Criação Automática já tem vários templates. Eu estou falando vários mesmo, você só está vendo aqui alguns, tá? É Família, aqui são categorias. Não é que é só esse pouquinho, não. Para um canal de notícias vai ser muito útil. Aqui tem várias categorias. Eu vou escolher nessa categoria aqui, ó, Família, porque eu encontrei um template muito bacana para mim usar aqui no canal de notícias. Mas você pode escolher outros, tá bom? Eu posso dar um play só para mim visualizar. Aqui é só um modelo. Beleza, eu vou clicar aqui em Usar esse modelo. Beleza, eu cliquei e selecionei o modelo, correto? Aqui ele vai pedir para mim adicionar as mídias. E agora que vem alguns truques, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, o material que eu selecionei aqui, certo? Para fazer esse vídeo, olha, eu selecionei aqui, ó, 20 imagens. São imagens que eu peguei de lá, é do próprio Google. Eu vou fazer uma simulação de que eu estou fazendo um vídeo aqui do Silvio Santos e eu peguei 20 imagens. Por que, Isaac, você pegou 20 imagens? Você já vai entender. Vou clicar aqui em Abrir. Ele carregou aqui para mim todas essas 20 imagens. Essas 20 imagens vai me dar um total ali de um minuto e um pouquinho de vídeo. Ou seja, se eu quiser um vídeo com 4 minutos, eu tenho que multiplicar isso por 4. Ou então eu posso pegar aqui 40 imagens e depois eu vou te ensinar um truque lá para você fazer, beleza? Eu vou clicar aqui, ó, em Criação Automática e veja o que vai acontecer. Aqui o Filmora acabou de criar o vídeo para mim. Com música, com transições, com tudo. É, se você for ver aqui, né, tem todas as imagens que estão aqui selecionadas. Tem as transições, tem tudo. Tem tudo mesmo aqui. Ele conseguiu criar aqui, no caso, esse aqui ele fez 3 minutos de vídeo. Esse template aqui, ele me deu 3 minutos. Teve outro que eu escolhi que me deu apenas 1 minuto. É bacana você testar alguns templates, beleza? Tá aqui. Você já vai pegar esse vídeo do jeito que tá aqui? Não, calma. Você vai clicar aqui, ó, em Linha do Tempo. E aí você vai clicar em Sim. Agora abriu aqui para mim o programa de edição. Com tudo pronto, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o áudio com a sua narração, tá? Você pode fazer com voz sintética ou com a sua voz. Não interessa. O procedimento, ele vai ser o mesmo. Aqui tem a música, né? Você pode também substituir essa música, não tem problema. Você pode vir aqui, ó, escolher uma das músicas do próprio Filmora. Ou então você pode escolher uma música da biblioteca de músicas do YouTube e fazer o upload, tá? Não tem problema. Você pode vir aqui, ó, em Mídia, pegar essa música lá e trazer ela para aqui e jogar ela aqui para substituir. O legal é que você coloca aqui o seu arquivo é de narração e você coloque a música bem mais baixo para não complicar, né? Eu vou pegar um arquivo aqui de áudio só de exemplo para colocar aqui como se fosse realmente uma narração minha. Aqui já tem recursos no Filmora que vai te ajudar muito. Porque, por exemplo, se você precisa fazer os cortes, né? Vem aqui nessa ferramenta Detecção de Silêncio. Clica em Começar. Ele já fez os cortes aqui para você de forma automática. Exportar para a linha do tempo. Aqui já cortou todas as pausas para você. E se você não encontra em outros programas de edição, por isso que vale muito a pena você fazer aqui pelo Filmora. O link para você testar o Filmora de forma gratuita vai estar aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Beleza, eu tenho aqui o áudio da minha narração e aqui está todos os elementos. Por exemplo, se eu quiser escrever alguma coisa aqui no preset de texto, né, que ele me dá. É só eu vir aqui, clicar sobre o texto e escrever alguma coisa que eu quiser que tenha a ver. Deixa eu só dar um clique aqui. Que tenha a ver com o vídeo que eu estou passando. Mas, Isaac, se eu não quiser o texto, é simples. Você vem aqui, seleciona todo o texto e você apaga ou apaga aquilo que você quiser. Você tem como fazer qualquer modificação aqui. Mas o mais difícil que é colocar as transições, é fazer o zoom, é fazer aqueles efeitos. Tudo isso aí já está para você aqui de forma automática. É só dar um play aqui que você vai visualizar. É muito simples e muito fácil você fazer os seus vídeos por esse recurso do Filmora 11. Você precisa dosar bem a notícia que você vai trazer. Não adianta você trazer qualquer notícia achando que vai ganhar visualizações e que vai viralizar. Eu estou aqui no site do Google Trends e você já deve ter visto na maioria dos vídeos que fala sobre o canal Dark de notícias. Mas tem um detalhe aqui no Google Trends. Se você vir aqui em inscrições, está vendo que eu cliquei aqui nesse menu? Se você vir aqui em inscrições, beleza. Você vai vir aqui nesse lápis aqui e vai clicar sobre ele. Aqui você precisa estar logado no e-mail que você quer receber essas notícias, está certo? Aqui tem principais tendências de pesquisa diária. Você vai deixar marcado esse aqui porque vai aparecer para você as principais notícias, as mais relevantes. Vai chegar o e-mail para você, está certo? E aqui com que frequência você deixa quando disponível. Clique em salvar. E aí você vai deixar a notificação do e-mail ativada no seu celular. Aqui no próprio Google Trends também, em principais pesquisas, vem aqui e clica em principais pesquisas. Vem aqui, tendências de pesquisa em tempo real. Aqui você vai achar as tendências que estão no auge ali no momento, está certo? Nas últimas 24 horas. Vindo aqui em categoria, você pode ser mais específico e ir diretamente ali aonde você escolheu. Se você escolheu criar um canal de notícias de esporte, vamos supor, de futebol de um time específico, clicando aqui em esportes, você vai ter as maiores tendências. Olha, volta redonda o jogo aqui, Fluminense, Botafogo. Vou te mostrar aqui também o Trends do Twitter, tá? O Trends do Twitter, está aí o nome do site. Não vou deixar os links para vocês, porque tem o Google aí, é só vocês pegarem um papel, uma canetinha e anotar. Está aqui, ó, Trends 24 horas Twitter. É só você pesquisar assim, já vai aparecer. Aqui você vai ver se o assunto que você escolheu também está sendo relevante no Twitter. Isso faz diferença, tá bom? Outro lugar também que você pode verificar se realmente essa notícia está aparecendo, se ela é tão relevante assim, é aqui no YouTube. Você vem aqui, ó, na guia Explorar, tá vendo? Eu tenho aqui a início, que é o feed normal do YouTube. Você vai vir aqui, ó, em Explorar. Clicando aqui em Explorar, ao invés de você vir aqui, ó, em Alta, que você vai ver muitos assuntos aleatórios, você clica aqui, ó, em Notícias. Clicando em Notícias, você pode descer até um pouquinho nessa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele já te mostra, ó, principais notícias. Mas se você quiser ser mais específico, você pode descer aqui um pouquinho. E aqui você vai olhar por sessões. Notícias sobre esportes, sobre entretenimento, sobre negócios. Vai que você cria aí, né, um canal, por exemplo, do mercado financeiro. Notícias sobre criptomoedas, né, que dá muito bom. Então você pode vir aqui, ó, e clicar e conseguir encontrar de forma bem mais específica. Não adianta você criar um canal dark de notícias no YouTube, querendo se destacar, se você não fazer títulos que sejam chamativos e também thumbnails que sejam chamativas, tá certo? As suas thumbnails, elas precisam se destacar no feed do YouTube. A pessoa precisa olhar pra sua thumbnail, pro seu título e pensar, misericórdia, meu Deus, eu tenho que clicar nessa bendita thumbnail. Se eu não clicar nessa thumbnail, eu não vou saber o que tá acontecendo. Então, a sua thumbnail, ela não pode ser qualquer thumbnail. Você precisa ganhar um clique rápido. Depois da manhã, esse vídeo tá morrendo. Quase ninguém vai querer assistir esse vídeo. Agora é hora de eu te falar do presente especial que eu tenho pra você. Eu tô aqui no Canva e olha que legal que eu preparei pra você. Olha, são 10 thumbnails editáveis pra você usar elas aí da melhor forma no seu canal de notícias. E dá pra adaptar pra qualquer nicho. Eu sei que você deve estar olhando. Tá beleza, mas eu vou usar essa thumbnail do jeito que tá aí? Não, você não vai usar essa thumbnail do jeito que tá aqui. Aqui, por exemplo, atenção, o jornal acaba de revelar. Aqui eu botei a foto... Mas aqui tá bom, poderia ser também do querido companheiro Lula, né? Afinal, o Lula também tá aí concorrendo nas eleições e tá aí... Tá aqui uma foto dele aqui, cadê? Que eu deixei aqui. Porque independente de quem você vota, não interessa, né? O canal é de notícias. Então, tá aqui, poderia ser a do Lula, entendeu? Aqui você pode pegar, como eu fiz aqui, ó. E editar, tá vendo? Você pode pegar uma foto dessa daqui e jogar para substituir essa daqui ou substituir a que tá nesse espaço aqui. E funciona dessa forma em todas as thumbnails, tá certo? Nos textos, a mesma coisa. Você pode vir aqui e escrever o que você quer. É bom sempre escrever em letra maiúscula porque aí vai se destacar mais. Todos esses templates aqui, ó, são editáveis, tá certo? Você pode mudar as imagens. Você pode mudar as cores do elemento, ó. Se eu clicar aqui sobre esse aqui, eu posso vir aqui e mudar para amarelo ou para verde ou qualquer cor que você escolha, tá? Essas três cores que eu mostrei, amarelo, verde e vermelho, elas se destacam bastante, tá? Não é à toa que essas três cores são usadas no semáforo. Porque realmente elas despertam a atenção. Tudo isso aqui que eu fiz pra você foi com muito carinho e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Pra você conseguir pegar essas thumbnails, é só você preencher um formulário que eu vou deixar pra você. Assim eu consigo te entregar o link pra você estar editando aí sem precisar deixar esse link aqui direto no YouTube e acabar tendo problemas igual eu já tive em outros vídeos, tá certo? Se você também quiser aprender um pouco mais sobre o Filmora, é só você seguir as redes sociais do Filmora, principalmente o canal do Filmora11 aqui no YouTube. Assim você vai ficar por dentro de todos os tutoriais que a Wondershare Filmora coloca lá em seu canal. E vai estar aprendendo a utilizar ainda mais esse programa de edição de vídeo, que pra mim não é só um programa de edição de vídeo, mas é uma plataforma completa de criação de conteúdo. Não esqueça de preencher o formulário e pegar o seu presente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero realmente que eu tenha te ajudado. Eu te vejo em um próximo vídeo e fui!